Pergunta pro Márcio Donato o que ele achou de ter o seu nome citado várias vezes no especial do Di, se você vai processar o Di. Cara, eu achei, eu até... Eu fiquei ali assistindo e eu me senti muito honrado porque as pessoas têm a visão, e agora eu tô falando sério, não vou zoar não, as pessoas têm a visão, e eu espero que continuem com essa visão, porque isso pra nós é incrível, de que eu sou escrachado aqui dentro. Que você é aloprado, a gente acha isso. A gente alimenta também. Na verdade eu sou um pouco, mas eu dou motivos. Eu dou motivos. Eu dou motivos. Mas a questão é que eu acho legal, porque o lance do... Como é que fala? O vídeo que você gravou lá, deu gemendo no quarto, do lado. Sim, 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 é verdade. Isso é verdade. Tem no teu solo, tinha outro texto falando de mim, alguma outra coisa que eu não lembro. Acho que você é irritado alguma coisa. Enfim, e o do Di, ele falou do... Não só, peraí, eu vou lembrar, Di, fala aí. É o texto do... A gravação da Netflix, a gravação. Não, gravação não, no solo, no último. É o do que... Não sou eu que falo, que Deus... Deus fala que você é gay. Não sou eu que falo, foi Deus. Eu vim aqui pra contar fofoca. Achei maravilhoso, acordei, Zal. E é isso aí, cara. Eu acho muito legal. Essa piada tá muito boa, Di. E tal, e o negócio de Di, tipo, me comparar. Graças a mim. Eu acho muito bom, cara. Eu acho muito bom. Eu acho que é bom ter essas referências. Mas todo mundo, você, também fala... Sempre que a gente menciona alguma coisa do grupo, é legal, né? Que a galera não tá esperando, de repente, no solo. Sim, cara, eu tenho... Sempre, eu sinto todo mundo. Eu entro fazendo assim. Eu tenho uma... Especial. Eu tenho uma tua... Ah, eu acho que você fala dele. É muito boa. Eu tenho uma... Pode falar? Fala. Eu acho que não tem gra... Não, mas só fala. Conta a quebrada. Só fala do que se trata. Eu faço a pose de quebrada. Ah, tá. Não, eu gosto quando você fala... Tá, eu gosto de chegar à conclusão. Não, eu gosto quando você fala as venturetes. Não é venturetes? Não, os tiaguetes. Tiaguetes. Não, os tiaguetes. Vem falar. Não, essa dá pra contar. Eu falo que na... Quando a gente foi processado... Quando a gente foi processado... Na verdade, a gente foi processado por uma questão de ego. Eu falo isso. A gente foi processado criminalmente por uma questão de ego. Até porque a gente não cometeu crime nenhum. Nenhum. E é que assim, eu falo que o Tiago fez um alarde em rede social. Que eu falo assim... A gente fez um alarde em rede social e isso deve ter mexido com o ego deles. Na verdade, não foi a gente. Na verdade, foi o Tiago. Porque eu, quando fiz, ninguém ia cagar. Mas os tiaguetes ficaram muito irritados. Porque não pode mexer com eles. E aí, cara, eu dou o exemplo do vídeo. Aí o resto eu não vou contar, porque eu quero que a galera assista. A galera me segue forte. A galera me segue como se me devesse dinheiro. Não, já me ajudou. Agora eu vou ajudar ele. A galera me segue muito forte. A galera me segue forte. Mas sabe, posso te falar? Rapidinho. É quando você fala que deu toda essa dreda por culpa. Você põe a culpa no Afonso, que realmente foi isso que aconteceu. Realmente foi isso. Nesse processo ter ido pra frente. O Afonso. Foi maravilhoso isso aqui, né? O Afonso. Tem hora que assim, ó. Eu até largo o bão assim. O último processo que a gente foi. Ele fez a piada. Todo mundo foi processado. Menos ele. Isso é um absurdo. A gente é assim, ó. O quê, gente? Ele que falou o bão. Ele que falou a piada. Ele fez a piada. Quem foi processado? Tiago. Meu nome completo. O seu e o do Marcio. E o Afonso. Ele. Ah, então eu vou dormir. E a gente acordou nove horas. E ele dormindo. Pra audiência. Nove da manhã no puta frio. É muito. Tem muita sorte. Tem muita sorte. Alguém tem que assinar os meus livros, né? Alguém tem que assinar meus livros. Você tem que ir pra audiência. Eu vou assinar livro. É. O meu e o do Marcio.